Hello Guys! Beleza? Todo bugado pra vocês... Não sei lá porque eu falei isso, mas... Hoje a gente tá indo um jogo chamado Retro TDS... Eu vou falar bem rápido, mas... Um jogo chamado Retro TDS... Ele é um jogo... Um TDS antigo... Ele... Ele simula o dormir... De 19... E é... E é um jogo bem da hora, recomendo muito vocês jogarem... E aí... Foi uma partida só pra gente começar a série mesmo... Sim, vai ser uma série... A gente começar... A série mesmo, de verdade... Com... Com essa gameplay do evento do comando... Então a gente vai começar... É... Esse jogo tem vários problemas... Tipo... O bug visual, ó... Apareceu só agora... Então... Vamos dar um skip... Preciso colocar o Minigunner... E aí o Minigunner vai ajudar a matar esses aliens... E não matou o alien... Ele ficou com 12 de vida... Mas... Tudo bem... Vamos... Foi a primeira vez que eu uso o Minigunner... Que eu comprei recentemente... Mas eu dei uma pausa... E... Vamos esperar aqui... Ok... Ah... Também tem esse bug aqui... Muito ruim... Que é o You Lost... O bug do You Lost... Que ele... A única coisa ruim... É que... Ele literalmente... Só apareceu... You Lost... É que na verdade... Isso... É um bug... Que é... É... Toda partida que você for... Isso vai aparecer... É sério... É sério... Se você ganhar o modo... Vai ficar... E o You Winner... E o You Lost... Assim... Muito da hora... Tá... Já vou melhorar o meu Minigunner... E eu já vou colocar um... O cara tá... O cara tá... O cara tá... Somando Soldier aqui... Eu já vou colocar o meu Cowboy... Pra gente ganhar aquele... Din... Din... Dinheiro... Da hora... Ele não vai dar o dinheiro... Agora provavelmente não... Mas... Ou ele nunca vai dar dinheiro... Eu não sei disso... Daqui a pouco a gente vai dar uma farmada... E a gente vai... E não... Não sei se eu vou fazer Time Lapse... Provavelmente não... Eu vou tentar fazer o primeiro episódio mais detalhado... Ou... Assim... Cortes... Ele provavelmente não vai dar dinheiro... Que eu acho que o Cowboy... Nessas épocas antigas... Mas... Ele não era uma... 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 Uma referência de... Naruto... Mano... Os... Os... Somos... Os... Mas a vantagem é que a Wave bônus aumenta. A Wave bônus aumenta. Isso que é bom nessas dificuldades altas. E a gente já vai dar uma formada aqui rapidão. Porque a gente precisa colocar o nosso comando rápido. Então já vamos preparar a nossa querida farm. Que eu não tenho dinheiro, mas agora eu vou dar o arda agora. Não vou mais dar o upgrade. Agora não, mas só depois. Curiosidades do vídeo. Esse jogo, ele é muito, mais ou menos, não é muito jogado. E também tem alguns problemas no jogo. Alguns desses problemas são que a jogabilidade... A jogabilidade é boa sim, mas o tempo que você passa aqui é muito grande. Vocês estão vendo a lentidão que a gente está passando, né? Já se passaram 5 minutos e a gente está na Wave 10. Se não fosse essa defesa incrível que a gente está fazendo aqui no começo. A gente estaria em uma Wave baixa. O problema desse... O bom desse modo, mais ou menos, é que... É que vai ser até a Wave 20. A Wave 20. Que a Wave 20, ela é a mais difícil de todas. Não é muito demorado para chegar lá. Se você só for full skip. Mas depois de um certo momento, vai... O timer vai ser muito grande. Aí não vai dar para muito demorar. Mas tirando essas reclamações, o jogo é muito bom. Muito recomendo demais, né? Se jogarem... E testarem o jogo. Ele é um... Ele é um começo bom. Já teve código... Teve códigos... Bem específicos. Teve um código chamado Technoblade Never Dies. Por causa do... Do F dele, né? Você já sabe. Que dava uma torre que era um Gladiator. Só que com skin... De... Dele... Do... Do Minecraft. Que eu não sei se era um Gladiator. Mas com certeza era por causa do... Da espada que ele... Que quase literalmente é a mesma animação que ele fazia do Gladiator. Nessa época desse vídeo, eu já passei da época do Gladiator. Eu não joguei a época do evento desse jogo do Gladiator. Mas foi literalmente há dois anos atrás. Eu acho. Eu acho que sim, hein, galera? Então... Eu vou mudar uma esperada. Eu vou esperar ficar aqui. Não me engane. 8 mil? É 8 mil pra dar pro Gladiator? Nossa, o meu cartão é tão caro. Mas isso aí é normal. O engraçado... Desse... Desse modo... Que ele não tem Flight Detection. Ele tem Flight... Não tem Flight Detection. Todas as tropas tem Flight Detection. Isso que é engraçado, cara. Vocês viram lá os UFOs vindo? Eles voam. Só que... O... Ele foi feito... A hitbox dele é literalmente o... O Alien. Ele é um zumbi mesmo. Ó, a hitbox dele é tudo isso. É que tá o problema. Ó, o poço aqui... Ele tá level... Level máximo, o cowboy. E ele tem uma habilidade que eu não sei qual é, hein. Vamos ativar ele quando ele focar no... No zumbi. Ah, eu entendi a habilidade dele. Eu vou aumentar o som aqui só pra vocês escutarem. Já tá máximo, então eu posso só... Eu vou... Vou deixar esse minigunner level máximo. Eu vou colocar mais... Na verdade eu vou... Eu vou colocar o minigunner level aqui na frente. Que os caras tão colocando mais pra cá. Vou usar o W de máximo. Não, dei. Mas vou usar o W de máximo. E tá... O som do jogo é muito alto. Então por isso que eu tô deixando ele no último. Ou só muito jogo. Mas eu posso diminuir o volume do... O modo desktop aqui. Que tá no... O meu PC. O poço eu já posso ativar de novo. Ele me deu 18 mil de dinheiro. Isso é muito. E eu vou... E vamos ver a review do comando. Ele já tá level 2, mas aqui ele vai ficar assim. Ele vai ficar level 3. 4. E o último level. Ele vai ficar assim. Com essa pack dourada. Está muito bom. O Shoot Gunner. Ele é uma tropa que... Antigamente ele sumonava a van. Essas vans. Elas são tipo... Uma base militar. Só que elas tem 6 cintas de vida. E o... E o... O Shoot Gunner só pode ativar um... Literalmente... Tem uma habilidade pra ativar. A gente tá na última wave. Conseguimos chegar nela. Era mais difícil. O modo. Pra vocês terem noção. A última wave. Ela... Ela tem... O boss. Ela tem... Ele tem quase... 100 mil de vida. O engraçado desse boss. Ele consegue... Ele... Excluir suas porras. Vamos matar... Já vamos... Conseguir matar ele aqui. Provavelmente. Já vai dar alguma coisa nesse comando. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Quase na metade da vida. Vai ser muito fácil. Cara, tô conseguindo ficar nesse cowboy. Tá, vamos pegar o cowboy. Vamos colocar ele mais pra cá. O boss já tá quase morrendo. Mas eu vou colocar um cowboy aqui mesmo. E aí bugou. Eu acho. Não sei. Mas... Tá na hora de eu spawnar minigunner também, né? Só pra ter garantia de matar. Eu tô colocando umas tropas. E eu acho que é GG. Literalmente. Vai começar a spamar um monte de... De minigunners e a GG. Já venci, já. Por isso que eu tô com o comando. E GG. Conseguimos. Muito fácil. Muito fácil vencer o modo. A gente só não ganhou ainda. Por causa que tem os... Os caras aqui ainda. Mas vocês vão matar muito. E vão morrer muito rápido. Já morreram. E GG. Fizemos em um speedrun muito bom. De 12 minutos. E... Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.